É inferno, temos som agora do mapa, vai valer, comece... Fúria e Leviathan, estamos aí, dia 1, primeiro jogo, é o Brazilian Storm no RMR, a Fúria vem de Drop, Yuri, Seiko, Safeguard, ele tá... A bacizeira, muito obrigado, ei, Brasil, eu sei que ainda nem começou, mas eu já quero mais... E a Leviathan vem de Reversive, 1962, Fax, Punk, ele, o Lionel Meier, o Argentino Boador, tamo aí né, temos o Punk aí também, o Brasileirinho Punk... Cara, o pessoal gostando muito da HUD, né, 1 minuto, 59, 58... Eu tô um pouquinho atrás, calma aí que eu te alcanço... Tá, que beleza, então o Pisco é melhor de 1, hein, melhor de 1 aqui, tudo pode acontecer, perigo... As apostas estão abertas, vai até o final do Pisco, nossa, tá na mão do Yuri, uma bala só gastou pra matar o 1962, é 2x2, situação... Ó, tá, o Fax tá zoado, pegou o companheiro dele, Reversive, voou, o Fax é 2x1, que round estranho, a Leviathan tinha um round mais ou menos com ela, o Art tá com 20 de HP... Eu acho que eu fiquei na sua frente um pouquinho agora... 18, 17... Eu vou te esperar no 13... 15, 14, 13... 12... Aí... Que beleza, hein, Tigrão... Isso aí, o Pisco tá... Bado insado pra FURIA, né... Trocação intensa, mano... Mano, o... Vai ser muito da hora porque, obviamente, né, a gente tem aí, velho, times aí que tem momentos diferentes... Mas, mano, quando entra esse rolê de duelos domésticos, de rivalidades aí, nacionais... Mano, algumas dessas... Né, esses super favoritos, às vezes talvez não sejam tão favoritos assim, tá ligado? É... E aí... Olha aí, é... Troca, o Cacerato, o Art... A gente não sabe, será que eles foram de trem? Será que eles foram de avião? Eu sei que eles tiveram um tempinho a mais, né, de não ter jogado a final... É... Pra... Pra chegar lá e... Pô, aparentemente lá toda uma estrutura, viu? Tempinho a mais, né? É, um tempinho a mais... Ainda tá doendo jogar... É... Mas perdemos pro campeão, né? Púria 2, Leviathan 0... Primeiro armado... A gente vem aí... Eu... Eu achei essa HUD é um pouco minimalista, né? Tem gente que gosta aí, mas eu... Eu... Eu sou mais velho... E eu acho que tá pequeno com os olhos aí, viu? Tipo... Com os olhos velhos... Pô... Mano, a galera falando da HUD, não sei se tá ruim essa HUD não, eu gostei, velho... Microfone mutado... Hi Cooper! Uhhhh... I don't- I... The... ệbbor indicado mal é o inglês... Ahh... The... The server isn't open. It's not open, e... I think it's like... Você can only cast if you have the rights... I don't think that... ...everyone can-ca... ...can-ca stream it. E don't think that... ...thereas only people that have the rights can-can- Execure the games. I have a feed, I don't have the IP... Hi Cooper, how are you, my friend? Micrófone activated, Mano, aqui eu acho que foi, hein, mano. Já foi, velho. Já foi? Acho que já, aqui já era, já, mano. É isso. O que eu tô falando dessa parada é nem questão desse jogo, o que eu tô querendo dizer é em relação ao Geralt, tá ligado? Tipo assim, mano, vamos lá. A FURIA, ela chega muito grande, né? Sim, o FURIA eu acho que até é um time que talvez isso, é o time que menos isso se aplica, tá ligado? Porque no momento, pelo menos, o único time verdadeiramente Tier 1, Tier 1, nesse campeonato inteiro é o FURIA, nem o Liquid é, tá ligado? É. Então eu acho que eles tão meio que em outro patamar do resto, mas tirando isso aí, mano, BR contra BR, até BR contra NA, os caras se conhecem muito, mano. É, vai ser, vai ser pancada, velho. O jeito que a... Pô, a Liquid, eu não sei, mas a Liquid, eu acho que ela chegou num quinta, oitavo, bem honesto, né? Apesar de ter se classificado no grupo do agora ou nunca, a Liquid, pô, os caras... Eu não sei, eu acho que FURIA e Liquid tão um degrau acima, né? Não, não, na minha visão também, não vejo um mundo que não tem FURIA e Liquid, de resto, mano, tem os tiers, né, Gal, que eu fui massacrado aí, velho, pela comunidade vir por você. Tem gente que pegou A, viu, Gal? Ah, é? Pegou A sério, mano. Que isso, que isso, cara. Pegou A legal. Olha o safe. Tá grande, né? 5x5, já tem aí o Fax com 19 de HP, o Punk com 40, até o momento, o melhor momento, que é a outra. Nossa. Até agora o melhor momento da Leviathan foi ali no pistol, né? Onde as coisas estavam acontecendo. Eu tô sem a vieta, mas tá aí, ó. No outro jogo, Pari Astronautas 1 e Zuros também 1. Aparentemente, a Pari Astronautas ganhou o pistol e a Zuros aí, ó, com o destino no sacrifício, ganhou forçado e seguiu baixo. Eu tô meio confuso com o Tectato do jogo. Tá 2x1, Pari Astronautas... Ah, foi ao contrário. A Zuros ganhou o pistol e a Pari Astronautas ganhou forçado. Agora tá Pari Astronautas 2 e a Zuros 1. Eu acho que é uma parada massa também, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas até porque a gente vai ter rodadas e rodadas, né? Então, a gente vai ter rodadas e rodadas. Mas então, nessa rodada aqui, então, a gente tá tendo Fúria, Leviathan, Zuros e Pari Astronautas. E na próxima já é Imperial. Então, se você tá meio bambu aí, acorde. Quero café! Chama sua mãe. Chama o seu primo. Porque, mano, abrimos de Fúria e depois já é Imperial contra São Caetano, mano. Já é uma loucura, né? Terceiro mês primeiro, né? Só para a vodka, Chihau. Obrigado pelas lindas, meu irmão. Esse atraso é bom pra nós, né? Microfone activated. Esse atraso, ele é bom pra nós, né? Porra! Porque o cara que acorda com o dedo, ele... Ele tem mais do que se ferrar, né? Vai segurando... Reversive. 2x3. Cai agora o seu... Reversive. É só ele, o Meier. E até o momento ainda não matou. No jogo, tá 4x0. Cai o Meier. 5. E aí, embrazou, hein? Você viu? No estilo Blast. É, deu uma embrazadinha mesmo. Agora, então, se você faz 5, tá aí um feature novo aí, né? Sala, Rafael Panda. Bom dia. Se você dá HUD, se você faz 5, nascer 3 horas. Agora, eu trabalho às 9. Aproveitei que ao chegar mais cedo no conteúdo líder, embrazada com o time da Fúria, velho. É, tá... Mano, eu acho da hora esses efeitinhos aí. Eu gosto, velho. Mano, eu não tô com problema nenhum com esse HUD aí, não, mano. Eu tô com um probleminha só. Que o que é que chama e não sabe como é que é o evento, né? Mas o... Aquele mic aberto, pô. Será que não dava, não? Mano, é muito... É muito jogo em muito lugar, tá ligado, velho? Pelo que eu sentia, assim... São 8 arenas diferentes, é o mesmo negócio meio louco. E aí, eu não sei, velho. Vamos ver. Acredito aí que conforme fosse desenrolando o Major, seria muito legal ter, velho. Até o momento aí, já caiu, né? O 1962 cai. O fax também. Que isso, Arte? Caramba, velho. E cartão de visita da Fúria, hein? Mano, assim, eu não... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Beleza, que isso, velho. Gal, sem maldade, mano. Tá. Às vezes, mano, o problema não é, tá ligado? Que alguém é ruim ou alguém é bom. Tá. Às vezes o problema é só que tu tá viciado em ver se é esse Tier 1, velho. Tá ligado? E aí, de vez em quando, é uma parada interessante ver esse rolê não Tier 1, né? É. Não é da hora, mano? Tipo assim... Tipo, se Fúria aqui tá 6x0, mano, se fosse Fúria contra a Faze, eu já estaria maluco agora. Que teria acontecido várias paradas, saco? Ah, já teria. Saca? Ah, é. Pô, caramba. Aqui já poderia ter acontecido de tudo, né, velho? Mas os caras vão jogar mais solto, né? Até o momento... Mano, sabe o que que eu acho? Se pá, a gente nem vai ver muita cachorrada do arte mesmo, tá ligado? Tipo, eu acho que ele não precisa torrar a play, tá ligado? Ah, ele vai só jogar, velho. Cacerato, segura 1, 2, 3. Cacerato, meu amigo, velho. Calma, Cacerato. Calma. Microfone muted. Sabe, clínicas. Microfone ativado. Que cartão de visita diferenciado, velho. Olha. Tá todo mundo no shape, né, mano? Tá todo mundo, velho, shapeado. Microfone muted. Ó, clínicas ali do off, tamo junto, rapaziada do for off. Valeu, clínicas, tamo junto, velho. Microfone ativado. É, mano. Caramba. Cara, eu gostei, velho. Parece, tipo assim, pra um RMR, parece que tá mais estruturado até do que como começou o Major passado, não parece? Mano, sinceramente, tá tudo liso, velho. Tá tudo liso, velho. Só deu esse pequeno atraso inicial, mas, mano, o áudio tá ok, o HUD tá ok. E esse atraso aí, a gente pegou, tava com o Link ao vivo lá, com o Limas e o Garotinho, e o atraso inicial ali, parece que foi o rolê de gerador, que acontece, velho. Ah, liga gerador, troca gerador, faz gerador, coloca gerador. Então ele tava falando lá que foi alguma parada aí de gerador. Salve, Júlio. Muito obrigado, mano. É, é, acontece. É, não é porque tem alguém fazendo merda, né? É, é. É, é, o gerador, quem lida com o evento, o gerador, às vezes, dá esses bigode aí mesmo, velho. Tem, o Yuri, que é isso, apareceu por trás, já matou, né? O Punk, o Fax, tinha caído. Não tá havendo trocação, velho. É, mano, os caras não tão fazendo frag, né, mano? Caramba, não tá havendo... Mano, mas vamos lá também, velho. A Leviathan, mas que azar, né, velho? Não sei se é azar, não sei o que que é, mas vamos lá, né, velho? Os caras já chegaram também pegando uma síria, né, velho? Tipo assim, dava pra ser pior, tigrão? Não é. Não é? Não, mano, o... Ah, a vida é assim, né, mano? Não é todo mundo que é tão bom em tudo, né, velho? Tem as mudanças de nível aí, esse time do Leviathan é um time bom. Eu acho que é um time que eles já ficaram bem felizes de ter ido pro RMR. E, mano, pra eles tirarem uma vaguinha no Major aí, vai ter que alinhar umas estrelas, né? Eles sabem disso, né? Vai. Vai. Vamos lá também, né, velho? Pelo que eu vi ali, né, já tinha ouvido de bastidores. Pelo que eu vi de vlogs aí rolando pra tudo que é lado, filmes, vlogs. Pelo que eu vi ali do Link ao vivo com o Limas e o Garotinho. Os caras estão tendo uma experiência de meio. E, Chortigrão? Só dos caras irem... Esquerra ou tá tarde? Só dos caras irem estar nesse rolê é uma experiência que eu acho que... Pô, se bobear é uma experiência que muito Major nem teve, tá ligado? Sim, mano. É, o próprio Bich também falou que tudo tá muito top, né, velho? É, então. Bem da hora. Ah, aqui já é Major, né? É Major! É Major! Gal, você quer o nome completo desse evento? Quero. PGL Major Antwerp 2022 Américas RMR. Tem Major no nome, é Major, porra! Tá aí. Alô, é Alô. Ah, mano, aqui não tem muita conversa, né? Uma verdade. Não tem muita conversa. Cara, a FURIA também, amiga da organização, né, velho? Porque imagina o organizador agora olhando e falando... Caralho, olha aí, os caras vão adiantar o nosso lado legal, né, velho? Logo, nem me fala isso que você me lembra do nosso querido Apocão, velho. Pelo Apocão, né, eu também... Ele virar e falar... Pô, mano, mas vocês vão dar o espanco, né, mano? Vocês vão dar o espanco pra adiantar o evento aí, né? Olha... Eu não sei fazer a voz do Apocão ainda. Eu sei... É... É, até a risada é difícil, né? Pelo Apocão. É aquilo, velho. Infelizmente, aí, novas regras. A gente tá tentando também intervir na medida do possível. Mas agora é o alto escalão, né, velho? É aquilo que eu falei pra vocês. Na minha vida, eu falei uma vez com alguém da Valve. Foi quando a gente fez o primeiro Tribute Major, né? E precisou dar muita cagada pra alguém da Valve vir falar comigo. Então, velho, eu não sei nem se tem, velho. Se tem... Eu não sei nem se tem mais gente na Valve vir aqui, não. Olha... Isso é o safe. Já levou o Kunk? Já levou o 1982? Cai agora? Eles estão jogando um pouco mais soltinho, né? Tipo, aqui, pegou essas duas kills, já duvido que abriria numa situação normal, né? Eu não duvido nada, igual. Mas o safe, né? O safe. Ó, ó, a C4zinha, você viu? Ela vem, ela gira, ela vai. É, mano, é verdade. O Mare, o Mare, o Mare ainda não conectou. Fax. Tem a smoke do Kunk. Fax! Que isso, que belo timing do Fax. Olha o Mare, caramba, velho. Pô, sonhou, né? Sonhou, velho. Eu acho que se ele abre correndo, ele mata. É. Ele foi abrir meio no pixel fechado, ele encaixou no M. Olha. NT. Cara. Ah, esse jogo aí é foda, Gal. Porque aí é o rolê do outro patamar mesmo, pô. É em tudo, tá ligado? Trocação, ritmo, é tudo, mano. Cara, Fúria 3-0 seco, tigrão. Mano, eu acho... Até porque também o rolê da hora pro Fúria também é que eles têm o CID alto, né? Então, tipo assim... Eu não lembro direito, Gal, qual é que é o provável jogo do 2-0 do Fúria, né? Que é a melhor de 3 pra classificar. Mas eu acho que é um jogo que eles são bem favoritos também. Agora, eu acho que é 3-0 seco e aí que tá o jogo da hora pro Fúria aqui é o do 3-0 contra 3-0 valendo o Legends, né? Exatamente, exatamente. Esse é louco. Era isso que eu ia falar, né? Porque tem esse 3-0, 3-0 valendo o Legends do Major que vai ser bem legal, velho. É legal que a gente ganhou um conteúdo extra, né? Pelo palco, pelo conteúdo, a gente ganhou aí um conteúdo extra que agora, né? O 3-0 contra o 3-0 vai jogar aí um jogo decisivo valendo a vaga de Legends do Major. E o Yuri já leva 2, não tem mais eco da Leviathan. Fúria 10, Leviathan 0. No outro jogo, a gente tem aí, ó, Pari-Astronauta 6 e Zuros 2. Tá certo. Olha a floreira aí, ó. Ó. A trade é feita. A fax vai ter mais uma situação. Pô, cara, sabe o movimento, Tigrão, que tá rolando? Que é um movimento, porra, vergonha alheia. É esse movimento anti-furista que eu tô vendo aí, né? Ah, pô, na ESL é gatinho, no RMR, Américas é leão. Vou falar pra você, bichos. Os caras ficaram top 3, 4. Para que tá feio, velho. Você tá 7 da manhã de uma segunda-feira tentando hatear um time top 4 do mundo brasileiro e que está passando o trator. Tipo assim, não é que tá feio. Tá muito feio, tá ligado, velho? Pô, os caras é top 4, velho. O anti-furismo, ele está em baixa, tá ligado? Ele está em baixa. E aí parece que você tá se zoando querendo zoar os caras. Aí você leu, hein? Não é? É, fica um rolê. Sobra pra você nessa aí, né? Sobra pra você, velho. Tipo assim, você olha o chat, você olha esse tipo de coisa, você fala, olha esse estranho. Que cara estranho, Tigrão. Não, o Furi é um time, em questão do nível que eles têm, é incontestável, velho. Cara, tudo que eles não foram nessa Pro League foi um gatinho, bicho. Furi a 11, Leviathan 0 e vai entrando aí o eco, né? Pistolinha aí, Tec9, colete 1, colete 2. Não tinha, ó, ó, chegou por cima. E aí, hoje não. Furi a 12, Leviathan 0. Cara, se eles chegam metendo um 16x0, Tigrão. Aí, posso falar qual é a real? Boto é que o Furi tá afim de acelerar esse jogo pra dar uma cochiladinha pro próximo, mano. Os caras devem tá cansados, mano. Vamos dar de zero aí, vamos. Pô, estou precisando relaxar, velho. Não, e agradecer também o trabalho aí, ó. Strong Brain Bernardo, que antes da partida, sabe quem sentiu? O Liminha, velho. O Liminha tava nervoso. Ali pra entrar ao vivo, fazendo aí tal. E aí ele, o Bernardo foi lá e fez um treinamento rápido com o Liminha, velho. E acalmou. Mental ou físico? Mental. Pô, que da hora, mano. Strong Brain Limas? Strong Brain Limas. Pô, mas o Brain dele já é muito strong, velho. Vai ficar demais. O Liminha, eu acho que eu vou ler o Liminha agora. Ele é um cara que você viu que ele gosta de curtir de tudo, ele gosta de viver a vida. Ele deve ter visto o Bernardo passando ali. Falou, Bernardo, eu tô passando mal. Só pra ele, tá ligado? Só pra ele pegar. Ele é um cara que se passa na frente do hospital e ele fala, porra, me examina aqui, doutor. Ele tem que ficar duas horas no hospital. Ele tem esse perfil aí, velho. Ele sai de lá com os quatro raio-x, tá ligado? Mano, inclusive, igual de Fúria, que se pá, vai deixar a gente dar uma olhadinha lá no Isurus, né? É, é, com certeza. É no mesmo timeline que as duas começam, Gal, ou é só cada uma? Mano, tá aí um negócio que eu não sei se, por exemplo, se a Fúria ganhar, os caras já adianta se strinhar e vamos que vamos, ou se a Fúria, ou se os caras esperam acabar os dois jogos, tá aí, velho. Eu, se eu fosse os caras, eu ia botando tudo na sequência, melhor adiantar do que atrasar. É, marcha. Marcha no projeto. Eu ia só soltando os jogos, velho. Yuri, Yuri. 3x1? É, Tigrão. Aqui não é nem mais pela vitória, velho. Aqui é, os caras, é querer achar um pontinho, né, velho. Vulnerar o caixão fechado no primeiro jogo aí, velho. A Fúria, a Fúria vem dando na cara, né? Não, dá hora, mano. Não, dá hora. Cara. Existe uma parada que é interessante, né, da gente conversar, que é o rolê assim. Ah, mas é leão de jogar contra não sei quem. Mano, tu quer que tome round? Se tomar 13 num jogo desse aqui é porque alguma coisa não tá dando certo, né? Então, mano, ainda bem que tá rolando esse spanko, velho. Tem que spankar mesmo, velho. Quer que faça o quê? Calma, o Meir, o Meir, o Meir, fax. Já tinha um cacerata e a C4 é dele, ó. Já avisou. Eu acho que volta hoje, ô Rafa Pana. Eu não gostaria que a Leviathan tomasse 16 a 0, não, né? Mudou uns bagulhos na Twitch. Olha aí, a BE da Leviathan, eu acho que 16 a 0 é muito osso, tigrão. Eu não gostaria de... É, 16 a 0 tem... Tem, né? Requintes de crueldade. Ô, Yuri! Ah, tá tranquilo, velho. O que você tá fazendo, Yuri? Vai matar os caras aí, porra! Tá com 16 mil, né, velho? Tá com 16 mil. Caralho, velho. Pera aí, pera aí. Ah, verdade, né? Pô, já tá 3 a 0, tem dinheiro. Cara, eu tava dando uma... Eu dei uma viajada aí, mano. Aí, freguizinho, quem quer, né? Cara, aqui... Beleza. Eu vou falar também, né? São jogos e aí, primeiro ponto... Primeiro ponto aí, do time da Leviathan. Legal, né? Legal. É, o de honra, né, mano? O de honra. Legal, legal, legal. É gostosinho pra fazer uma estatística também, né? Mano, sabe o que é legal às vezes do jogo que você toma um espanco? Porque, né? Nessa vida você é espanco, você toma espanco, né? Mas, às vezes, é da hora fazer um highlightzinho, Gal. Tá ligado? Tu tá tomando espancão e um roundzinho sai pro seu time que você mata quatro, assim. Pô, legal, mano. Ó o highlightzinho aí, mano. Ó, olha que boate, olha que boate. Já caiu o Meier, caiu o Fax. O Punk consegue a kill pra cima de Uri, né? Que fica ali naquela região do campanário. E agora, o safe chega por trás. O safe tá... Que beleza. O safe tá de cheiro, né, velho? Tá preparado. Pô, que beleza. Olha. Mano, eu tenho certeza que o MCB tomou susto. Ele tomou, né? Essa é a do susto. Essa aqui é a do susto. Eita, pô, o cara aqui, mano. Caramba, velho. A gente tava naquela, né? Ah, putz, será que a Fúria vem de jet lag? Não vem de jet lag? Aparentemente aí, velho, sem jet lag, velho. Olha. Na Europa não se brinca, né? Já diria o Limas, velho. É, porque se você entrar mole também, é melhor de um aí, porra, aí dá ruim, velho. 14, Fúria, 1, Leviatã. No outro jogo, 7x6, eu acho. Para o Astronauta, 7 de CT. Isurus, 6 de Terra. A Isurus achou os pontos. GG ou OT aqui? Olha, essa já tá complicada, velho. Complicada, velho. Caramba, e é só o começo, né? Que momento, velho. Tem um RMR Américas, tem depois um RMR Europa. Ai, que delícia, hein, velho. Nossa. Pô, que legal, mano. Legal demais, velho. São três regiões agora, né? Américas, Europa e Ásia, né? É. Américas, América do Sul e Norte. Europa juntou com CIS. E Ásia com Austrália. A Europa também é legal daí de falar, Gal, que são, na verdade, dois campeonatos dentro de um só, né? Verdade. São dois RMRs distintos, né? Que nem vai se ver, velho. E aí, mais uma vez, né? A Leviatã fez um primeiro bom pistol quando tava de CT e acabou tomando a invertida, né? Quando tava de TR e acabou tomando a invertida, Leviatã, dois pontos até o momento. Eu acho que era até uma parada que a Leviatã dava pra eles terem ganho os dois pistols, velho. E quando você vem pra jogar com um time, né, velho, que é mais forte que o seu, ganhar os dois pistols te garante pelo menos aquele seisinho legal pra você não sair meio, né? Não, e te garante o sonho. Se existe um mundo que vai ter uma zebra dessa, normalmente ela gira ao redor de dois pistols e primeiro armado, Gal. É. Se for pra fazer acontecer. Agora, só uma parada, né? Enquanto a gente tá no furi ainda, porque já vai abrir, né? Tamo nos momentos finais aqui, eu acho, Gal. Mas... Você tava falando do antifurismo, né? Tá. Então eu trago uma informação aí, mano. Bem legal, inclusive. O squad do evento da SL Pro League vem de hops, simple, rádios doense, arte e drop. É o dream team da SL Pro League. Você viu essa? Cara, eu não vi, mas eu vi que o Spinks ganhou o título de MVP ontem. Pode crer. Você achou? Porra, eu não assisti a final, Gal, mas, pô, esse Spinks aí ele é brabíssimo, né, mano? É. O Spinks, ele não jogou muito bem a final, tá ligado, velho? Ele ganhou o MVP do campeonato. E ele não jogou muito bem a final, mas eu achei que ele fez um campeonato muito... É porque rolam dois, né? Tem o MVP do evento e o MVP hltv.org. Esse time do campeonato que eu tô falando é também hltv.org. Olha aí. Tá aí, ó. Arte e drop. Dream team da SL Pro League, mano. Merecido, hein? Mano, o drop... O Arte não precisa nem falar muito dele, né? Mas o drop também que é um player aí que já... Sempre arrumou um, né? Mas, mano, o drop eu curto o game dele, viu, mano? Ele tá, velho. Curto bastante o game desse moleque. Ele é bom, mano. Cara, o drop ele entrou nada mais, nada menos que chegando e já virando Legends do Major no primeiro Major, né? Chegou em cima da hora e já chegou virando Legends e no primeiro SL Pro League dele o bicho pegou top 4, cara. Caramba, é verdade, né? O drop tem duas lãs pelo FURIA. Um Legends no Major e um top 4 SL Pro League, né? Caralho, mano. Isso é muito forte. Esse bobear é duas lãs na vida mesmo, viu, Tigrão? Porque com a pandemia tudo, acho que a gente não tinha jogado muita lã antes. Caramba, isso é muito forte, mano. É. Uma espécie de bit BR, né? Exatamente. Do nave. Exatamente. E Katowice também, né? Teve Katowice também. Verdade, verdade, verdade. Katowice foi... Cara, a FURIA não foi tão bem, mas foi, né? Qual a posição da FURIA? A FURIA perdeu, eu acho que foi eliminada pelo NAVE, se não me engano. Não foi? Top 9, né? Top 9 ali, não é? Mundial. Top 9, top 9 mundial. Sabe, FUMI joga. Galera, eu não sei esse rolê dos horários. Isso aí, mano. Fazer o quê, galera? Tem o tempo dos caras configurar as coisas, né? Olha o Godinus aí, sabe o Godinus? Hoje tem. Você tá tomando 14x3. Tem dinheiro pro M4, vai de um pit ground. Dá pra ir. Na essa altura, né? Tá tudo bem, né? Teremos um rego. Teremos um rego. GG ou OT. Aqui é OT, bicho. Cara, é duro, né, velho? Porque eu tá... Existe esse jogo que ele já acaba, mas você tá assistindo, né? Sim, mano. Comeu já alguma coisa, Gal? Comi nada, velho. Vou tomar um cafezinho, um ovinho com banana. Olha, fiquei com vontade, viu? Fiquei com vontade, eu vi o cafezinho ali do Limas, do hotel. Vou te falar aqui, meu amigo, tava... Ah, esses aí são legais, né? Tava muito, viu, velho? Tava bem bonito, velho. Olha... Fúria 14, Leviathan 4, a Fúria aí, né? Com uma galhar, quatro a cá. A trocação... Tá rolando, né? Agora, uma trocação. Dormiu bem, bebê, de ontem? Pra hoje? NBA? Eu dormi, eu dormi. Ah, dormi três horas, né? Três horas, né? Pior que eu tô... Eu também dormi três, quatro, tô me sentindo bem, mano. É. É que esse rolê de R&R, ele te dá energia, né? É, o Torto... Você fica mó afim, né, mano? É. 2x2. Yuri e drop. Hum... Fax vai desconfiar? Não vai, ó. Nossa, ele se assustou até. Não saiu nem o tiro. Drop e Yuri agora contra o Meyer. situação muito difícil aí pro argentino. Ele vem, vai olhando na stream B, né? 9 resuros, 8 para astronautas que tem na NUC já. Que beleza. Hum... Sobraram junto. Fundamento. 15 fúria, 4 leviatã. Jogo muito bem controlado, né, velho? Jogo muito bem controlado, velho. Olha. E a nota. Anota. Então, tem Guerri, tome Tacitus para anotar. É isso, né, Tatam? Tacitus? É, Tacitus. Ou Tacitus? Acho que é Tacitus, Tacitus. Vai ter que fazer um vídeo, né? Para... Né? Para a fúria toda explicando... Sílaba tônica. É... 15 a 4. A gente tem o Guerri, ele está com o mesmo problema que a Lea Poca, né, Tigrão? Exato. Infelizmente, aí, né, o Guerri, ele também tomou, né, a punição do coach, do coach Cypher, e... E o Guerri, ele está impedido de participar, ali, oficialmente, em eventos oficiais da Valve. E o Apocão também com esta punição, agora, não só eventos, mas a Valve estendeu também para transmissões oficiais, tá ligado? Não só oficiais, até pelo Gol TV também, né? Não pode nem mostrar a imagem de eventos oficiais da Valve, velho. Cúria 15, Leviathan 4, a gente está tentando, né? Agora que eu me realizei, Luciano Hulk, você tem a conta, Luciano Hulk, tipo, oficial, né? É tudo musulento e complicado, velho. Se Luciano Hulk precisar fazer isso, ele vai precisar do seu Nick. E ele, mano, isso custa caro, viu? É... É um Wii, mano. Como nem que eu chegar perto, eles precisam entrar no banco, cai o banco, é como se a FURIA agora tivesse de CT, e o cara tem que entrar, um X3, TG6, a FURIA, quatro Leviathan, primeira vitória brasileira, isso. Êêêêê! Primeira... Ó o Mickey, ó o Mickey aberto. Aí, ó, o mundo existe, TG6. Nossa, quando acabar jogo, Gal, jogo pegado, Gal, vão dar pra gente o que a gente quer. Meu amigo, o mundo existe, velho. Cabe um Izurus? Cabe, cabe, cabe o Izurus. Deixa eu ver o negócio aqui, um segundinho, Tigrão. Fechou. Microfone muted. Porra, vou botar um Izurus aqui pro encontro, galera. Né? Deixa eu só editar o título, então, pra deixar tudo certinho. Izurus. Izurus.